Você quer saber quais são as alternativas para colocar legendas automáticas no seu celular Android ou através do Windows pelo seu computador? Então fica comigo nesse vídeo aqui até o final que eu vou te mostrar o passo a passo como que você vai fazer para legendar os seus vídeos automaticamente de forma gratuita. E se você já curtiu esse lance, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o seu like e vambora conferir. Bom, gente, então qual é o site que vocês vão utilizar para gerar a legenda gratuita dos seus vídeos? É esse aqui, é o Capwing, eu acho que é assim que se pronuncia. Vou deixar aqui embaixo na descrição para que vocês consigam entrar aí ou pelo celular ou pelo computador de vocês e como que vocês vão fazer para gerar essa legenda online automaticamente. Aqui em envio, vocês vão pegar um vídeo que vocês já tiverem no computador ou no celular Android de vocês ou simplesmente vão vir aqui e vão colar o link do vídeo que vocês já tenham aí também. Então no meu caso eu peguei um aqui, ele já puxou aqui o meu vídeo e agora o próximo passo vai ser clicar aqui, ó. Se você já tiver uma legenda, ok, mas aqui no caso não é o que a gente quer. A gente quer gerar uma legenda automática para evitar aí tanto trabalho na hora de postar um vídeo legendado, né? Então você vai simplesmente clicar aqui em gerar automaticamente essa legenda. Aqui você vai selecionar o idioma que você quer, no caso aqui português do Brasil e vai simplesmente clicar em gerar automaticamente. E aí ele vai começar a criar a sua legenda. Claro que alguns erros vão surgir, mas você pode editar tranquilamente aqui mesmo na própria legenda. Assim que ele terminar de gerar, eu já vou mostrar para vocês como funciona. Ok, então aqui ele já gerou a minha legenda. Então, qual é o próximo passo? Aqui eu posso escolher qual é a fonte que eu quero nessa legenda. Por exemplo, aqui eu vou deixar com essa aqui, que eu acho um pouco mais profissional. E eu posso colocar para cima, eu posso colocar para baixo, eu posso colocar na lateral e eu posso centralizar. Posso colocar aqui. E aqui eu vou fazer a revisão da minha legenda. Por exemplo, aqui, lá 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 lá. Ó, aqui ele já errou. Eu quis dizer que no meu Instagram. No meu Instagram. Isso, gente, vai te economizar muito tempo. Ao invés de você ficar escrevendo lá toda a sua legenda, você vai simplesmente dar um CTRL-C e um CTRL-V. E pronto, tá feita a mágica, tá? Você pode fazer dessa forma. Copiou, colou, copiou, colou. Que é uma forma gratuita, mas você pelo menos tem aqui uma legenda automática. Que você vai economizar muito tempo e vai agilizar, ó, em muito teu trabalho. Então, para quem não tem o iPhone, essa é uma forma mais prática e mais rápida de estar legendando com mais facilidade e mais rapidez os seus vídeos. E antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero dizer para você que aqui embaixo na descrição, eu disponibilizei como sugestão uma lista com vários vídeos, com vários materiais ali gratuitos. Você também pode estar dando uma olhadinha ali, assim que você encerrar esse vídeo aqui. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não esquece, deixa seu like aqui embaixo. E eu vou ficar por aqui e te encontro no próximo vídeo.